Olá, pessoal! Eu sou o Fernando Bustamante, diretor artístico da Cintilante Produções. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a importância do teatro infantil para todas as pessoas, inclusive para a sua família. Olha, a experiência de uma sala de espetáculo, todos os desdobramentos daquilo que a gente experiencia dentro de um espetáculo de teatro, de dança, tudo isso é muito importante para a formação de uma criança. O diálogo, aquele conteúdo que foi aprendido pode ser discutido dentro de casa, na sala de aula, e tudo isso traz uma experiência e uma visão de mundo, de mundo exterior e de mundo interior para qualquer criança. Não deixem de conversar em casa, não deixem de assistir os espetáculos, porque é muito importante para a formação cidadã de qualquer ser humano. E aí E aí